Olá meus amores tudo bem com vocês eu espero que sim grande beijo no coração de vocês Deus abençoe cada um de vocês tá bom e o outro mega beijo também para vocês estão chegando agora e você ainda não é inscrito antes da gente começar essa receitinha se inscreva aqui no meu canal não esqueça de ativar o sininho para receber as notificação aí na sua casa tá bom e ó deixa aquele like bem legal bem maroto aqui para o canal esteja compartilhando essa delícia aí pessoal e ó bora fazer então sem mais enrolação vamos lá ver como que eu vou fazer essa delícia desse pãozinho enroladinho de queijo então bora comigo então vamos lá meus amores já com os dois ingredientes aqui tá primeiro vou fazer um primeiro processo aqui tá bom ó aqui eu tô usando um pacotinho de fermento seco tá 10 gramas a receita gente eu pesquisei essa receita ela vai duas dois pacotinho mas eu acho que um só acho que dá tá bom mas se você quiser para ajudar a crescer mais rápido depende do tempo aí da sua cidade tá então um pacotinho ó cinco colheres de sopa de açúcar misturado aqui tá pronto aqui temos 400 ml de água morna mexer aqui para dissolver muito bem bom meus amores agora a gente vai dar aquele pulo do gato tá vamos deixar essa misturinha aqui por 15 minutos descansando cobre com uma cobre aí com a tampa do seu tapu air ou um guardanapo por 15 minutinhos apenas e a gente já volta e voltamos gente olha como é que ficou aqui a nossa massinha ó tá vendo então a gente vamos mexer aqui a gente vai colocar 100 ml de óleo uma pitadinha de sal vamos mexer aqui agora a gente vamos colocar a farinha de trigo tá bom gente mais ou menos aqui gente eu separei 700 ml gramas né gramas de farinha de trigo mas eu vou conferir aqui depois com vocês já deixa anotado certinho aí beleza então a gente vamos colocar aqui um pouco né vou mexer aqui se tiver um fuê assim para dissolver a farinha aqui primeiro tá gente aí vocês quando estivesse pode fazer com a colher aí que você preferir tá bom pessoal não perde tempo não bora já fazer hoje mesmo esse pãozinho aqui tá bom gente vocês vão adorar é bem rapidinho bem rapidinho mesmo tá então vou colocando a farinha aqui pra gente ir mexendo tá bom bom gente aqui ó já não dá muito mais pra mexer tá ó com a colher também então vou passar ela aqui pra minha pia tá vamos adicionar aqui ó vamos adicionar aqui ó farinha e passar ela pra cá pra gente sovar ela agora tá mas é coisa bem rápida gente não precisa muito não tá até ela pegar a liga aqui tá não precisar mais de farinha ó se tiver pegando na sua mão você pega e lava as mãos tá então vou sovar aqui ó rapidinho aqui uns cinco minutinhos já volto prontinho gente sovei aqui ó uns dez minutinhos falei cinco mas eu sovei dez aqui tá pra ela ficar bem linda e lisa e bem macia no total aqui eu usei no total aqui eu usei enfarinhando aqui umas setecentas gramas tá gente ela ela mesma ainda não fica ela fica um pouquinho ainda meio pegajosinha mas é coisa pouca tá mas só de você pegar assim ó você já vê a maciez dessa massa gente olha só que coisa mais linda agora vou colocar farinha aqui ó neste bol aqui tá e vamos deixar descansando aqui por uma hora tá bom por uma hora apenas você deixa descansando tá tampadinho e depois já volto com vocês e ó se você estiver assistindo aqui até agora meus amores já ó deixa aquele like pra tá me ajudando aqui no canal e divulga aí nas suas redes sociais e bora fazer já já eu volto voltamos meus amores olha depois de uma hora tá tá ótimo que bom gente apenas uma hora só vou adicionar farinha aqui ó eu vou adicionar lá no canto que eu vou tirar ela daqui tá gente ó aí a gente dá uma mochadinha nela aqui agora e adicionar pra cá né olha que linda gente nossa top da galáxia hein bora fazer maravilhoso tirar o ar dela aqui tá aí você tira o ar aí olha que massa maravilhosa ó que maciez super bom meus amores agora tirei um pedaço aqui tá ó passa a farinha aí né gente vamos abrir essa massa vamos abrir essa massa aqui agora com o rolo acho que eu vou peraí gente só vou tirar acho que essa massa daqui do cantinho pronto e a gente vamos abrir aqui tá adicionar adicionar farinha aí pra ela não tá grudando e bora abrir né aqui passar o requeijão aqui aí meus amores a gente vamos adicionar adicionar deixa eu ver aqui gente se tá clarinha aqui pra você então gente vamos colocar aqui presunto tá ó depois você vem com a mussarela tá pessoal eu tenho 300 gramas aqui de cada tá vamos ver se vai dar pra o pão todo né depende aí a quantidade né gente que eu vou fazer a gente vamos ver aqui ó tá e agora a gente vamos enrolar isso daqui tá bom gente e aí meus amores a gente vamos cortar mais ou menos uns dois dedinhos tá ó ó acho que um aqui ficou maior mas não tem problema tá gente mas é meio no olhômetro mesmo olha que gracinha que fica tá aí uma forma assim ó com farinha você coloca aqui né ó eles aqui do ladinho ó tá vendo gente aí eu vou fazer com todos e eu já volto bom agora a gente já enrolou o último aqui ó só enrolar com calma gente deixa eu ver mais um pouquinho dá tudo certo prontinho olha agora vou colocar na forma né aí meus amores sobou essa massinha aqui das rebarbinha que eu fui tirando tá vendo mas agora já não tem mais presunto e nem queijo eu vou fazer eu vou usar e fazer um pãozinho tá é isso daí peraí já já eu volto bom aqui meus amores é vou pincelar ó tem duas gemas vamos pincelar aqui tá pra pôr eles pra crescer mais um pouquinho só tá por uns 15 minutinhos até 20 minutinhos tá ótimo tá e aí a gente já vai levar pro forno já ele já pinceladinho assim bom ó eu tem duas gemas aqui não sei se eu falei gente que eu sou meio esquecida tem hora né deixa eu formar um pouquinho mais pra cá esse tá encostando aqui ó então é isso né meus amores bora fazer esse enroladinho aqui ó de frios hoje mesmo gente pode bora fazer é rapidinho não pode não não fica muito tempo assim pra crescer tá então é isso ó já pincelei vou levar pra crescer mais um pouquinho com uns 15 a 20 minutinhos e a gente já leva pra assar no forno a 200 graus tá bom bom gente ó já ficaram prontos tá vou esperar esfriar um pouquinho tá ficou por 25 minutos no meu forno tá bom gente olha só que delícia prontinho gente olha já ficou pronto nossos enroladinhos de presunto e queijo olha só gente olha que fofura que fica gente fica super macio olha eu vou colocar a câmera aqui no tripé e vou cortar aqui pra vocês verem olha só gente olha que delícia que eles ficam ó vou já cortar assim pra ver o queijo tá olha só gente olha humm gente ele fica vocês corta ele fininho assim que ele fica bem ele assa rapidinho olha humm gente que delícia olha só humm super macio olha tô adorando humm fazem aí pessoal humm ah meus amores voltando aqui sabe o restinho da massa que a gente fez um pãozinho lá olha pra vocês ter noção da facilidade desta massa super macia gente olha vou cortar aqui pra vocês verem a massinha que sobrou né olha só gente meu Deus olha gente essa massinha fica super macia vocês não tem noção olha só maciazinha ainda você recheando pode pôr queijo pode pôr presunto e queijo que você preferir tá gente ó esse aqui foi o pãozinho que eu fiz lá né ó que sobrou da massinha e aí ficaram assim também tá super macio espero que vocês tenham gostado gente fazem na casa de vocês montando aqui gente e aí vocês gostaram pessoal olha é maciozinho gente facinho ó ó vou abrir de novo aqui pra vocês verem que pão delicioso gente ai eu não resisto humm 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 cara gostou aí gostei humm já dei outro pedacinho pra ela gente que delícia olha só fazem aí gente gente é top é molhadinho fica macio e molhadinho em casa do requeijão né que a gente colocou ai muito bom humm pessoal humm deixa aquele like aqui pra mim estar me ajudando aqui no canal compartilha essa delícia nas suas redes sociais tá e ó se não é inscrito se inscreva ai tá bom deixa o seu joinha e compartilhe nas suas redes sociais se vier fazer me manda lá no instagram e ó tô esperando vocês lá no instagram tá manda as fotinha lá que eu vou ó estar aguardando como sempre compartilhando também as receitinhas que vocês fazem aqui no meu canal só não esqueça de me marcar tá pra mim tá conferindo vou ficando por aqui um grande beijo Deus abençoe vocês e até a próxima tchau tchau